DJ Rio do Marley E o do mar de volta Não te adianta Pegar e experimentar a carença Depois do longe do transverso Se indica a consciência Tá me pensando Com a tonelada Parecendo Caminhão de cara Na contramão E descendo sem freio Ela batia meu coração Tô no meio Alô do sul Cegando linda bem no ombro Abri-lhe um par de residência Agarela um pouco no ar Essa dela garência Alô do sul Será que ela tá no ombro? Pode pensar em logo o dia Fazer aquele amor gostoso Que a gente fazia Alô do sul Tá me pensando Com a tonelada Parecendo Caminhão de cara Na contramão e descendo sem freio Ela batia meu coração Ela batia meu coração no meio Alô do sul Só que a tonelada Só que a tonelada Tá me pensando Com a tonelada Com a tonelada Eu ouço, será que ela tá com o outro? Me pensar é uma agonia Fazendo aquilo ao gosto que a gente fazia Eu ouço, eu ouço, eu ouço Eu ouço DJ Rio do Magoé Oi bebê E tá matando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Você quebrou meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não ligou, cansa o amor Agora tá pensando que é só aquele mar que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Se quer ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três E tá matando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Você quebrou meu namoro em mim Você quebrou meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, 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 vacilou Agora tá pensando que é só aquele mar que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Se quer ver eu trair meu bem Nananinha em mim Igual ela só uma, igual você três Olha o fenomenal da roça Essa é a frase de equipe Chega, linda Fiquei rindo, papai A roça, minha mãe Bora ver Eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer Alguém Sabe quem? De você Hoje eu tô afim de alguém Sabe quem? Eu vou lhe dizer É que eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Quando eu te vi Pela primeira vez Meu coração Pulou do peito Quando eu te vi Sorrir pela primeira vez Fiquei daquele jeito De boca seca, mão Tela da perna, pamba Não consegui me segurar Eu não deixo a hora De chegar nesse momento Pra gente De ficar Hoje eu tô afim de alguém Sabe quem? Vou lhe dizer É que eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Hoje eu tô afim de alguém Sabe quem? Eu vou lhe dizer Hoje eu tô afim de alguém Sabe quem? De você Me diz aqui Diz aqui Diz aqui Diz aqui Diz o quanto eu fiz hoje Aqui É Deixa eu ver se vai ganhar alguma coisa amanhã Caminhão parou, né? Caminhão parou Baixou o mané Tá bom, né? Tá certo Vai vindo, pai Ao meu pai Peço perdão O meu pai Eu me contente Tá tudo em nada Agora dele Ele vai tomar pintão Vive com o copo na mão Acabou o seu dia Fala, barconha Remedro-me um segundo Quanto tome nesse muro A mulher de um cascacer E pra dizer a verdade Eu já falei pra minha mulher No dia em que eu morrer Ela sabe como é Coloque no meu caixão Para entrar dentro de tré Suas grades de cerveja E o cunhado de mulher Eu quero ser entregado Lá no meio do cabaré Acaba não, mudando Eu tô chegando, pai Acaba não Hoje não Bota fé Que o cara aqui tá cantando Mulher de um cascacer Mas só dizendo Hoje em dia Você pode botar fé Que o cara aqui tá cantando Esse é cheio de mulher Esse é o Jack Escute aí como é Se tem festa todo dia É só dizer onde é Se tiver mulher bonita O Jack vai na Lanha Fé Para machucar meu povo Para beber água Que bazar e não bebe O nome dele é J.S.O. Diretamente J.S.A. D.A. 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 Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Era barrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu espriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já me vou esquecer Tá espalhando por aí Que eu espriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já me vou esquecer Não aceitou o nosso fim Falando de mim Tá espalhando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Era barrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo Tá se mordendo Tá se mordendo por aí Que eu espriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já me vou esquecer Tá espalhando por aí Que eu espriei que eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já me vou esquecer Tá se mordendo por aí Que eu espriei que eu tô mal E eu tô sem sal É um beijo amor Sem saudade de você Eu já fiz vou te esquecer Eu já fiz vou te esquecer Ainda bem Se é o Fernando Meraldo Rosa Se é Francis Jack Vem comigo a minha Por favor Não veja outra boca Na minha frente não Respeita aí o luto Do meu coração Ainda não te supe É que só de imaginar Você As preliminares no sofá Você Virando o olho pra um Na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Mas tem tudo sumir DJ Rio do Marlé É que só de imaginar Você Nas preliminares no sofá Você Virando o olho pra outro Na hora Tá Melhor nem pensar Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Olha aqui Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Olha aqui Eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu ver Menos o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Respeito Nosso fim Respeito Nosso fim Apoio Apoio Oi, Tira Caipinha Senhor e Senhora Fala, Tira Caipinha Fala, Tira Caipinha Você é o Jajosa Essa Jajosa É você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medos Que você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar É muito cará É muito caráculo Muda a consciência É especial É especial A essência Mesmo com arte É um artificial Não destrói o brilho Do que é natural Não mude o corpo Nem que nos caber Você faz bola Sem seguir montendo Tão netas feiras E brinco pra quê Meu parceiro João Boa lá Dilma Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Ei, meu parceiro Ei, todos corta aí Ah, tá ali Qual é, então? Vamos lá Apoio Oi, Tira Caipinha Senhor e senhora Balada E quer ir vindo Magoé Magoé Ai, ai, ai Você quer me ter Não me apaixonar Vou te dar certo Aí, agora sim, papai Não, paixão desenganada Aí Tá bom? Quem não era eu, né? Feliz amor Se não pede muito Era a última vez Forças a medo De quem cada história Diz teu ex agora, não queres ter mais ex Passe comigo o final de semana Tenho a cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir ou duvido Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir ou duvido Essa voz pra sempre do casal varada Peguei meu copo, aqueça no teu corpo Receba o título de minha mulher Torna impossível, quase impossível Que só será possível se você quiser Juro por Deus, eu ouvi o sim Você será pra mim eternamente amada Eu ser imune, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu ser imune, se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Como já rola no seu coração Desde que eu vejo seu corpo sem véu Me põe a solto no quadro trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da tua cara pé Do seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresas que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresas que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Ainda tem surpresas que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Francis Deque do Arrocha Mas quando eu vou beijar alguém Deixa esse beijo em mim Ai, se te amar meu bem Deixa esse amor em mim Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Afinando o cabelo E o que eu sou, sei lá Até prova teu beijo Pra ver se a barba vai se arranhar Eu posso ser fiscal E o seu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a campanha Agora você me desce as flores Mas quando eu vou beijar alguém Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixa esse amor em mim Mas quando eu vou beijar alguém Deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desce em mim Chega minha braça não sai Faz feliz emprego de copada Chega minha braça não saia Faz feliz emprego de copada pintura Bora já que meu xará Tereca Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Ninguém viu do maco, é Mas se te amou, meu bem Esse é o amor em mim Mas quando eu quero, eu não tenho Já esse beijo em mim Já antes de amar, meu bem Esse é o amor em mim Se entrega minha braça, não sai 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 Vou te procurar Se liga aí, menina Olha todo jeito Pode chegar o craque E já sei que você deve ter Esse charme é coisa de mulher Então desça comigo Porque hoje eu tô um perigo louco pra te amar Ei, coração afecionado E janeiro tá quebrado de pancada de amor Ei, coração afecionado Mas será que ele não sabe Que isso foi eu que sou pra tu? Ei, coração afecionado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração afecionado Mas será que ele não sabe Que isso foi eu que sou pra tu? Se liga aí, menina Hoje eu tô no clima Vou te procurar Se liga aí, menina Hoje eu tô de jeito Vou te encontrar Eu já sei que você também é Esse charme é coisa de mulher Então desça comigo Porque hoje eu tô um perigo louco pra te amar Ei, coração afecionado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração afecionado Será que ele não sabe Que isso foi eu que sou pra tu? Ei, coração afecionado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração afecionado Será que ele não sabe Que isso foi eu que sou pra tu? Ei, coração afecionado Melhor roupa pra esconder os seus efeitos Exazerei o perfume só pra te beijamar Cheguei mais tarde pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava minha Minha volta Me calou E o coração gritou Fusila Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A base que aperta Aquele vinho do gol A dança não merece Que nasceu o botão Dança comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular A base que aperta Aquele vinho do gol A dança não merece Que nasceu o botão Dança comigo Que pra isso eu tenho dor Que nasceu o botão E aí Meu coração gritou A dança não merece Que nasceu o botão Que nasceu o botão Alô Brasil Mas é a primeira vez Meu coração não merece Meu coração não merece É solteiro drive Que é ir vindo Marguer É solteiro, mamãe Marguer É não indiscute Américano que é solteiro E aí Não existe mais nada Solteiro não trai Solteiro não trai Para te deixar de trair Coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Não trai Princess Jack doa rocha Sua! Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Desce, me esquece e some Se eu te ver de longe Vira que a hora te vira um brilho Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no mundo Se eu te ver de longe Não consigo mais de mim Vamos fazer assim Perdoar Por que mal de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você E você nunca soube E você nunca soube fazer Se eu digo quem quiser Eu aposto Será bater o meu nome Ela não vale o real Mas eu adoro E você nunca soube E você nunca soube E você nunca soube Por que mal de medo Vamos fazer assim, melhor não me procurar Falando medo e me perdoar Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mim o que eu quiser eu aposto Será bater reiro eu volto Tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mim o que eu quiser eu aposto Será bater reiro eu volto No ano vale o real é seu Olha gente, obrigado gente Obrigado gente, fica agora com o palco de saque pra galera Obrigado meu povo Fui, fui, fui Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa bom, é Não precisa de salto Ela para o pai Só de tênis no ar Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Com as olhas para negativo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda bebedinha Pelo menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda bebedinha Dá vontade de guardar uma gachinha Ela é toda, toda, toda bebedinha Pelo menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda bebedinha Dá vontade de guardar uma gachinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa bom, é Não precisa de sal Ela para o pai Só de tênis no ar Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Com as olhas para negativo diamante E aí vem E é só Ela é toda, toda, toda bebedinha Pelo menor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda bebedinha Dá vontade de guardar uma gachinha Pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda bebedinha Ela é toda, toda, toda bebedinha Ela é toda, toda, toda bebedinha Dá vontade de guardar uma gachinha Pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais de casa Da pessoa que rola um praga De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro e me baralhou com o mundo Eles não sabem o quanto a gente aprontou Pra querer só fazer de dois lugares Imagina se ele falasse Que a resposta foi de amor Obrigado, amor É só fazer de dois lugares Obrigado, amor Coração, obrigado Aquelas quantas coisas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela gosta tanto de mim Seu pai Virou meu parceiro e me baralhou Eles não sabem o quanto a gente aprontou Pra querer só fazer de dois lugares Imagina se ele falasse Me pegar naquelas costas doido de amor Seu pai virou meu parceiro e me baralhou com o mundo Só faz de dois lugares Imagina se ele falasse Me pegar naquelas costas doido de amor Seu pai virou meu parceiro e me baralhou com o mundo Parabéns! Céu foi o melhor! Dia 28, vamos aqui de volta, hein! transaction analogia é nóis, né vai! Oh! DJ Rio do Marroé O meu novo sabe que eu consigo sair Meu coração baleado, pede socorro pra mim Eu já não sei o que faço pra sair desse sufoco Todo dia eu bebo, toda hora eu fumo Nessa separação, ela ficou contudo Pra me maltratar, aumentar a minha dor Sem beira nem remorso, ela me processou E o que me restou, foi só rolar o corpo O meu RG e uma onça no coro Meu carro não me caiu, tô com dor estourado Como é que eu vou ficar do lado invogado E pra piorar, esse é meu de espera Nem o trem aqui, nem o carro tá no peito Ela leva tudo, esquecer o netário Botei no meu roubo, as porras da saudade Desculpa cruzar, nem o canseiro sair Meu coração baleado, pede socorro pra mim Eu já não sei o que faço pra sair desse sufoco Todo dia eu bebo, toda hora eu fumo Nessa separação, ela ficou com tudo Pra me maltratar, aumentar a minha dor Sem pêra nem remorso, ela me processou E o que me restou, foi só boa para o corpo O meu é desejo que não lançar o corpo Meu perdão de crédito, da dor esfora Como é que eu vou pagar o advogado? E pra piorar, esse é meu desespero Quem eu tenho aqui, quem eu perca meu peito Ela levou tudo, esqueceu o netário Porque levou a porra da saudade DJ Rio do Magoé Quem eu tenho aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é velho e gonha não Aqui é parceirinha, isso tem relação Ela toma caça só comigo, não reclama na roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama sempre brinca, sempre chega e sempre volta Sabe se é salsa Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casa o país A gente não liga pro que o povo diz Quem ama sempre brinca, também chega e sempre volta Sabe se é salsa Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casa o país Qual foi eu aqui, você tem aí amor Amar é tirosinha, não é velho e gonha não Aqui é parceirinha, isso tem Já com o Zé, já com o Zé, já com o Zé, vai Vem comigo Ela toma caça só comigo, não reclama na roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa Quem sabe só tá vó de casa com o Prêmio, não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Sabe se é salsa Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casa o país A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também brinca, também chega e sempre volta Sabe se é salsa Nutella, que não tem para de seguir Aqui não, aqui é casa o país Aqui não, aqui é casa o país